Olá, bom dia família, amor exigente, que alegria estar aqui com vocês. Sou a Alessandra, sou voluntária de Campinas, participo do grupo do bairro do Taquarau. Gosto muito de receber as famílias quando chegam no grupo, eu gosto de conhecê-las, sabe? E percebo que em todas elas chegam assim tão sofridas, tão machucadas, cheias de culpa, com esperança desse tamaninho. E é por isso que eu gosto de estar aqui nesse momento, para falar desse oitavo princípio, esperançador, aquele que nos dá força mesmo, que reacende a nossa chama de esperança aqui dentro, de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar melhor. Eu costumo explicar para as famílias, né, que o dependente químico, ele gera tanta crise nos familiares, que ele pega na mão de todos e leva para uma floresta fechada. Fica todo mundo lá perdido, com medo, assustado, pisando em espinhos, sendo picado por insetos, e um acusando o outro, a culpa é sua, a culpa é sua, se você não tivesse feito isso, né? Um dia, esse dependente químico dá um start, a mão de Deus toca nele, e ele fala, não vou mais usar. Ou então, a família consegue que ele se interne para um tratamento, ou numa comunidade terapêutica, ou numa clínica. Daqui a algum tempo, esse moço vai sair de lá com uma mala cheinha de ferramentas para falar não para as drogas aqui fora. Ele vai entender que a doença dele é biopsicossocial e espiritual, né? E ele vai tratar a dependência química nessas quatro áreas. Mas se ele sair de lá com essa mala de ferramentas e voltar para aquela família que adoeceu, ficou perdida na floresta, O que que vai acontecer com ele? Pois é, foi isso que o padre percebeu, chamou dona Mara, e juntos fizeram esse programa maravilhoso, para resgatar aquela família da escuridão, trazê-los para a luz, né? Ensiná-los a agir com assertividade, com serenidade. Eles inventaram um remédio chamado DefiForex, né? Para a gente definir o alvo, traçar metas, pôr em ação, em execução o nosso plano. A nossa missão é ensinar as famílias a criarem crises na vida do dependente químico, mostrando para ele que a família mudou e que ele também é bem-vindo naquela família, mas precisa mudar e querer a sobriedade. Amigos, foi um prazer estar com vocês, que Deus os abençoe e os proteja sempre. Um beijo, viu, no coração.